Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica, informação útil sobre saúde e qualidade de vida, um episódio sensacional, começando agora, olha sobre o que nós vamos falar, como manter o peso de maneira saudável, essa pergunta de um milhão de dólares, se a pergunta já vale tanto, imagina a resposta, para essa responsabilidade a gente tem aqui dois experientes cirurgiões bariátricos, uma cirurgiã bariátrica, doutora Ana Carolina Moreira, que veio de Campinas para participar do programa, seja bem-vinda, tudo bem doutora? Obrigada, tudo bem Fernando, um prazer estar aqui. Alegria nossa, e temos também de Blumenau em Santa Catarina, para a nossa TV Bariátrica, mais uma vez conosco, doutor Filipe Koleski, no Rio de Janeiro, Filipe Koleski, e aqui em São Paulo, Filipe Koleski, bem-vindo doutor, tudo bem? Olá Fernando, olá pessoal, muito obrigado. Alegria revê-lo doutor. É, pergunta difícil gente, o título do programa é uma pergunta, porque acompanhamento médico, mudança de hábitos, tudo isso para perda de peso, esse é o caminho, falar é fácil, como está dizendo aqui na abertura, mas o desafio é fazer, como manter o peso de maneira saudável depois da cirurgia bariátrica? Puxa vida, a resposta é com vocês, vamos começar o programa. Bom, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica e incurável, a cirurgia bariátrica, ela não cura a obesidade, a cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para obesidade grave, mas a cirurgia bariátrica, ela não dá o direito da pessoa comer o que quer, o quanto quer e a hora que quiser. Então nós temos que entender que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta para tratamento da obesidade, e a cirurgia bariátrica não é o único, a única opção de tratamento. Então ela tem que fazer a sequência de acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com psicóloga, com nutricionista, fazer atividade física de forma, fazer exercício físico de forma regular, e a partir daí ela vai ter uma manutenção do peso perdido. Quais são os erros mais comuns? A gente já pode começar dizendo que é achar que a cirurgia bariátrica é meio que mágica, pronto, eu fiz, agora eu estou liberada, eu estou liberado, vida que segue, começamos por aí? Sim, eu acredito que é meio por aí, já começa talvez ali na expectativa, né? Então tem que ter uma expectativa correta. Se a pessoa tem, se ela é portadora de obesidade, já trilhou um determinado caminho, não conseguiu um resultado satisfatório para a saúde dela, né? E está pensando em fazer a cirurgia, não é que ela vai abandonar todos os outros tratamentos que vai até hoje, mas ela vai acrescentar a cirurgia nesse bolo. Então esperar que, trocar, né? Uma alimentação saudável, prática de atividade física, bons hábitos, boa regulação do sono pela cirurgia, não. Vai acrescentar a cirurgia em outras coisas que são necessárias, porque não é só perder peso, né? Eu acho que dá uma reflexão gigantesca, dá um tratado aqui a gente falar sobre emagrecimento saudável, perda de peso saudável. Porque perder peso, dá para perder peso sem saúde de várias formas, né? Doenças fazem a gente perder peso, uma cirurgia feita, uma cirurgia bariátrica feita, que o paciente não faz o acompanhamento correto depois, pode gerar um emagrecimento não saudável, né? E aí a gente vê depois pacientes frustrados e, nossa, mas eu achei que a cirurgia faria todo o trabalho por mim, não faz. É, a gente já tem vários depoimentos aqui ao longo da história da nossa TV bariátrica, de participantes, pessoas que falam, olha, eu realmente achei que era um processo mágico. Eu faria bariátrica e simplesmente por ter feito, eu estaria com a vida liberada nesse sentido, desse prazer da comida, né? E a chave não gira, né? Não muda, o disquete não muda, doutor. Por isso a importância da informação correta, por isso a importância de programas como esse aqui, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que mostram a realidade correta do tratamento da obesidade. A partir daí, a pessoa com a informação correta, ela não vai criar falsa expectativa, como você conversou, né, Ana? Ela vai saber o que a cirurgia oferece e o que ela vai ter que participar dessa mudança na vida dela para atingir o objetivo correto, adequado. É antes da cirurgia. Isso começa antes. Até antes, com certeza. Geralmente já vem de uma caminhada longa, né? E aí tem que entender que é uma caminhada que vai ter que continuar com bons hábitos, com acompanhamento, né? A peteca cai várias vezes ao longo da nossa vida. E aí ter os profissionais juntos para falar, não, vamos lá, pega o balde que chutou, vamos continuar num caminho de hiperdepeso saudável. Uma experiência que vocês têm de consultório, quando o paciente chega ali querendo fazer a cirurgia, ele já passou por mais ou menos quantos regimes, quantas tentativas? Inúmeros, inúmeros. Invariavelmente? Invariavelmente. É muito difícil aquele paciente que não tenha feito tentativa de tratamento anterior. Regimes malucos? É. E um dos critérios para indicação da cirurgia bariátrica é fazer, o paciente tem que mostrar que ele fez algum tratamento correto antes, sem sucesso. Então nós não operamos, na imensa maioria das vezes, nós não operamos os pacientes virgens de tratamento. Alguns pacientes, quando são pacientes com obesidade de grau 4, grau 5, até nós operamos sem tratamento anterior. É tratamento para perder peso feito por endócrino ou nutrólogo. Mas na maioria das vezes, os pacientes, quando chegam até nós, tem vários tratamentos anteriores sem sucesso. A gente precisa falar sobre isso porque a decisão da cirurgia, ela não passa apenas pelo paciente. Tem toda uma família, tem uma rede de apoio, tem uns amigos. E a gente tem, entre o nosso público da TV bariátrica, os familiares também, que buscam informações aqui para até convencer alguém, um amigo, uma pessoa querida, de que a cirurgia é um caminho interessante, mas que precisa da participação e do protagonismo do paciente. Né, doutora? Ah, Fernando, acho que a palavra é essa, protagonismo, né? O protagonista ali é o paciente. Mas tem toda essa rede em volta. E às vezes tem a rede em volta que apoia, que chancela. E tem também o pessoal que puxa, né? Ah, eu acho que você não precisa. Ah, eu acho que talvez seja uma coisa radical. E com a quantidade de informação que tem por aí, muitas vezes fica difícil, né? O paciente fica perdido. Então, esse espaço aqui da TV bariátrica é muito legal porque leva informação muito boa de primeira. E nós, no consultório, não temos o monopólio da informação mais. Eu acho que a gente funciona como grandes filtros. Então, o paciente tem que vir. Eu falo, venha. Aqui a gente conversa e filtra tudo que você sabe, que você ouviu da família, dos amigos. Por falar em agregar, por falar em informação útil, a gente queria chamar aqui agora o depoimento de um médico, um cirurgião bariátrico, porque a gente tem aqui a convergência de várias opiniões que chegam do Brasil inteiro, né? A sociedade é do Brasil todo. A gente vai ouvir agora o doutor Concon Filho, o doutor Admar Concon Filho, lá de Valinhos. Vai acrescentar muito aqui a nossa discussão. Vamos ver. Nós sabemos que para você manter o seu peso próximo do peso ideal, depois de uma cirurgia bariátrica, você precisa manter uma atividade física, você precisa manter uma dieta saudável, e você precisa manter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nós falamos aos nossos pacientes que a cirurgia bariátrica, ela não faz milagre. Nós operamos o estômago e o intestino. Nós não operamos a cabeça do paciente. Mas ele precisa ter consciência que essa cirurgia bariátrica é um instrumento que ele vai ter que vai ajudá-lo muito a diminuir bem o seu peso e vai emagrecer e perder em torno de 30%, 40% do seu peso inicial. Mas que se ele não cuidar, se ele não mantiver uma alimentação saudável, se ele não mantiver uma prática de atividade física regular e o acompanhamento com os seus profissionais, com os seus médicos, psicólogos e nutricionistas, existe a chance, sim, da recidiva de peso. Nós temos alguns pacientes que relatam isso, que estavam muito bem, mas que por qualquer motivo pararam de fazer a sua atividade física. E na hora que ele parou de fazer a sua atividade física, ele deixou de ter a motivação para manter uma alimentação saudável. E daí ele exagerou no carboidrato, doces, pães e massas. É claro que se você exagerar no carboidrato, você vai ter reganho de peso, recidivo de peso. Então é necessário essa consciência disso que ele vai precisar desse acompanhamento. E sendo assim, ele vai ficar livre da maioria das suas comorbidades e vai ter uma vida muito mais saudável. Você vai melhorar a qualidade de vida, assim como vai melhorar a sua quantidade de vida, a sua expectativa de vida. Porque você não deixou doenças que poderiam encurtar essa expectativa de vida, como as doenças cardiovasculares decorrentes de um diabetes. Então é fundamental essa conscientização. Muito obrigado, doutor Admar, de Valinhos para o Mundo, aqui na nossa TV Bariátrica. É importantíssimo isso que ele falou. Ganhar mais qualidade de vida e quantidade de vida. Esse ciclo virtuoso que o paciente acaba aderindo faz toda a diferença. Academia, boa alimentação, bons hábitos, dorme cedo, toma água com a quantidade adequada e o contrário também acontece. Queria que vocês falassem um pouco sobre experiências bem-sucedidas de pacientes que vocês tiveram. Quais são os pontos em comum de um paciente bem-sucedido na manutenção do peso, doutora? Olha, esse ciclo virtuoso é muito interessante porque o paciente se sente brigando de uma forma mais justa. A cirurgia coloca ele num patamar de briga em que ele está tendo resultado. Ele está brigando com obesidade e está tendo resultado. Então eles ficam preocupados em manter a motivação, mas depois da cirurgia a motivação é outra. Eles estão vendo a transformação acontecer. Então eu vejo que a maioria deles se sente realmente impelido a fazer isso. E não tem medo da balança. Não tem medo da balança. O resultado está vindo. Então eu falo, eu vou continuar indo na academia. Não é aquela briga de, nossa, estou indo há dois meses, suando, cansado e só perdi dinheiro, tempo e a balança não mexeu. Então esse ciclo virtuoso realmente se completa. Esse ciclo se fecha e precisa de persistência para manter no longo prazo. Então essa experiência do consultório é muito legal. E assim, a gente não opera criança. A gente só opera adulto. Tem que ser também uma... Tem um trato ali. Então, quando a gente vai olhar... E tem um site americano muito legal que mostra o que fazem as pessoas que perdem peso com sucesso. E é muito interessante. E aí mostra ali. Poucas horas assistindo TV por semana. 98% fazem algum tipo de controle alimentar. Mais de 90% praticam uma hora de exercício físico por dia. Então, em vez também da gente olhar só os erros, quando a gente olha quem acerta muito, também é muito bacana. E aí não tem erro. É jogar ali dentro das quatro linhas. Alimentação, exercício, vitamina, retorno. E vai bem. Doutor, eu queria passar a palavra para o senhor. Mas eu queria que o senhor completasse falando o segundo livro do doutor Filipe Colésio. Que eu tenho o primeiro. Daqui a pouco tem a coleção completa, porque vem o terceiro também. Olha só que bacana. Obesidade. Um guia prático para a gente entender também a gordofobia. Os termos. Os termos temos aqui, olha. Entender, cuidar, respeitar e conviver. Porque a gente não pode colocar esse problema para debaixo do tapete. A maioria das pessoas não entendem a obesidade como uma doença. Então, este de uma forma clara. Eu explico o porquê, em uma linguagem leiga, o porquê a obesidade é uma doença. O segundo verbo, cuidar. Cuidar no sentido das opções de tratamento. No sentido da pessoa não buscar tratamento mágico, chá milagroso, cirurgia 100% efetiva, bariátrica hipnótica. Bariátrica hipnótica? Tem no Instagram aí bariátrica hipnótica. Tem várias opções aí. De possibilidades que... Então, as pessoas cuidar nesse sentido de tratar. O terceiro verbo, respeitar. Respeitar as diversas formas corporais e não impor a magreza como o único sinônimo de felicidade, de saúde. As pessoas têm diversas formas de forma corporal e não buscar somente a magreza. Buscar a saúde como um todo. E talvez o verbo mais importante é o conviver. Muitas vezes, palavras ditas de uma forma descuidada por nós, acabam machucando essas pessoas que vêm de anos e anos de sofrimento. A forma politicamente correta de chamar o obeso, de lidar com ele, é obeso, é gordinho, é... Enfim, qual... Hoje, a forma mais adequada é a pessoa com obesidade. A gente vai chamar agora a participação do nosso time de peso para acrescentar mais ainda. A gente vai ter a Ariane Longo. Conversa conosco aqui de São Paulo. Nosso time de peso. Vamos conferir? A obesidade é uma doença, uma doença crônica, recidivante, e ela pode agravar com o tempo também. O que a gente tem de guideline hoje, da parte da nutrição? O primeiro, o básico, é o prato bariátrico, em que o paciente vai sempre, dentro da proporção orientada, 200 gramas, 250 gramas por refeição, por exemplo, 50% desse prato no almoço e no jantar vai ser composto de alimento proteico. O outro guideline da nutrição é a pirâmide alimentar bariátrica. E dentro dessa pirâmide alimentar do bariátrico, na base a gente tem atividade física, suplementação e a hidratação. Ou seja, totalmente o oposto da pirâmide alimentar brasileira, que a base é o carboidrato. O segundo andar é a parte proteica, os alimentos proteicos. O terceiro andar são os vegetais, tanto as verduras, os legumes, quanto as frutas. Os outros andares, eles distribuem ali a gordura boa, o carboidrato mais complexo. A outra questão é ele estar alinhado com a suplementação para manter esse organismo bioquimicamente, falando, funcionante. A outra questão muito importante, que eu não posso deixar de falar aqui, é o consumo de líquidos gasosos e a manutenção do tamanho, do paute, do estômago novo. Então a gente tem muito trabalho também correlacionando o consumo de líquidos gasosos, seja só água com gás, ou uma bebida, um refrigerante, ou uma cerveja, seja com ou sem álcool, mas bebidas gasosas, com o alargamento da anastomose, o alargamento dessa passagem da saída do estômago, com diminuição importante no mecanismo de saciedade do paciente. E aí esse paciente, ele perdendo esse mecanismo, ele vai comer um volume maior e muitas vezes ao dia, porque o estômago tem um esvaziamento rápido. E aí o registro alimentar e os estudos científicos mostram que o automonitoramento, o paciente não se pesar toda hora, mas o paciente manter observando a evolução do seu peso, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. E o automonitoramento, o registro alimentar, é muito importante para o paciente ter essa percepção. Então a frase que a gente mais ouve quando o paciente faz o registro e manda para a gente, é assim, nossa, eu não tinha noção do tanto, qual a qualidade que eu estava comendo. Os pacientes que fazem isso, eles recidivam menos, eles têm mais controle sobre a obesidade do que os pacientes que nunca fizeram, que não têm esse hábito. Isso é muito legal. Seguimos aqui com o nosso programa, o nosso tema é o seguinte, como manter o peso de maneira saudável depois da cirurgia bariátrica. O que a gente teve aqui foram dados importantíssimos. Esse diário alimentar traz consciência para o que a gente come sem nem pensar. Esse entendimento, né, doutor, de como é que você está comendo, né? O que você comeu hoje? Nem sei, né? Eu preciso anotar para saber. Aí vejo, nossa, comi demais, né? Interessante. São coisas pequenas que passam despercebidas. Ah, sim. E trazer isso para a consciência faz parte de buscar um bom resultado, né? Então, ter consciência de como está o peso, se está seguindo ou não. Por isso que o segmento vitalício com a equipe é muito boa, né? Serve como uma puxada, um retorno. Porque muitas vezes o que precisa saber, o paciente até já sabe. Ele sabe que tem que comer proteína, ele já recebeu essas informações. Suplementação. Tem que suplementar, tem que beber, saber ele sabe. Mas quando ele mantém isso no radar dele, ao longo do tempo, os resultados são incomparavelmente melhores. Doutora, ao longo do tempo é o quê? Para o resto da vida. Então, quando a gente diz assim, olha, você tem que passar com a Nutri a cada seis meses para o resto da sua vida, comigo, uma vez por ano, com o endócrino X. Não é porque a gente quer a consulta. É porque isso é bom para você. Quando vem, a gente tem, às vezes não tem nem tantas condutas novas, mas tem insights novos. É uma chance de colocar luz no próprio comportamento, nas coisas que está fazendo e ganhar um gás de novo, né? Para mais uns meses, para mais uns anos. E o que a Ariane falou é muito verdadeiro. Isso é comprovado, isso é científico. Então, você saber onde está seu peso, você fazer o retorno com a equipe, isso tem um resultado fantástico. Ficar solto assim no mundo não é uma boa ideia, não, né, Felipe? Quando você falou dos melhores resultados, realmente a gente observa os melhores resultados nesses pacientes que fazem acompanhamento com a equipe transdisciplinar, né, Ana? É muito visível essa mudança, esse engajamento, a felicidade, a resposta desses pacientes. É muito diferente a gente cuidar de um paciente desse do que a gente receber um paciente que fez uma cirurgia 10, 15 anos atrás e aparece do nada no consultório. E a gente já sabe que é problema na certa. E essas escolhas, né, a gente viu ela falando sobre líquidos gasosos, né, cerveja, são hábitos que vão mudar, né? Às vezes até as amizades também, né? As companhias, né? Você precisa fazer uma reciclagem disso aí, né? É, eu acho que uma das habilidades que se o paciente ainda não tem, a psicóloga que trabalha junto tem que desenvolver muito firme é a capacidade de dizer não. Então, é um não pra amizade que bota pra baixo, é um não pro álcool todo final de semana, o não pra preguiça de ir na academia, essas coisas, tem que dizer não. Eu já tive caso de paciente em pós-operatório imediato, assim, em 5, 7, 10 dias, que ela ligou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, fala com o meu marido, tá? Porque eu tô aqui na dieta líquida e ele fica fazendo churrasco, ele fica pedindo lanche, ele fica pedindo pizza. Os sabotadores. A gente já falou sobre isso aqui, os sabotadores. A gente fala muito sobre recidiva, a gente ouviu muito ela falar sobre recidiva também. O que vem a ser? É o ganho de peso depois da bariátrica? A recidiva, ela é bem estabelecida através de uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. A gente estima que o paciente vai perder em torno de 40% do peso no momento da cirurgia. O que é considerado recidiva do ponto de vista científico? A recuperação de 50% ou mais do peso perdido. Então, nós operamos um paciente com 100 quilos. Ele vai perder em torno de 40 quilos a partir de um ano e meio, até um ano e meio, dois anos. Se esse paciente, a partir do terceiro, quarto, quinto ano, ele tem uma recuperação de 25 quilos, isso é considerado recidiva. Então, ele recuperou mais que 50% do peso perdido. Ou aquele paciente que teve uma recuperação de até 20% do peso perdido, com o retorno das comorbidades, com a recidiva do diabete, com a piora dos níveis de pressão arterial. Então, ele perdeu 40, ele ganhou 10, 15 quilos, não chegou a 50% do peso perdido, mas ele teve o retorno das doenças, das comorbidades. Piorou dos níveis de glicemia, aumentou os níveis de colesterol, de triglicerídeo, aumentou o nível pressórico, isso é considerado recidiva do ponto de vista científico. Agora, a recuperação, o ganho de poucos quilos ao longo dos anos, isso é uma coisa esperada, né, Ana? Porque a idade é obesogênica. Exato, é natural um ganho de peso ao longo da vida. Ele quer, é. E mesmo quem nunca teve obesidade, muitas vezes a gente observa isso em mulher, muito. Ganha um pouquinho de peso ao longo da vida, e isso não necessariamente traz comprometimento da saúde. Então, precisa ter, precisa ajustar isso com o paciente mesmo. Não é toda recuperação de peso na balança que vai significar perda de saúde ou perder o resultado da cirurgia, né? É, como a gente sempre diz aqui, cada história é uma história única e precisa ser tratada como tal. O paciente é absolutamente único na sua história e na sua trajetória de vida. Agora, a gente tem um quadro aqui que eu gosto muito, que todo mundo gosta muito também, que é a história de final feliz. O paciente que passa por toda, atravessa uma grande tormenta e chega lá no fim e diz, tá tudo bem, vamos conhecer mais uma história de sucesso aqui na nossa TV Bariátrica. Tá tudo bem. Meu nome é Nátaly, tenho 36 anos, pesava 105 quilos e eu comecei a ficar pré-diabética, comecei a tomar remédio para a atenção, não dormia bem, não tinha o dia bem, meu dia não rendia. E por muitos anos eu busquei ajuda para poder emagrecer. Infelizmente, não consegui ter sucesso, foi quando eu tive a indicação para fazer cirurgia bariátrica. E aí minha vida mudou completa. Eu falo que na verdade eu ganhei a minha vida de volta, eu tinha o poder da minha vida. Porque a doença, a obesidade estava tomando conta da minha vida, né? Ela era ela que seguia, que mandava e não era eu. E retomar essa vida também me traz responsabilidades, que é cuidar e manter. Quatro anos eu aprendi muita coisa. Então o que eu faço? Eu ponho isso em prática. Faço minhas atividades físicas, algumas em casa ainda, e outras eu faço na academia. Faço musculação, que é uma coisa que eu aprendi a gostar. Hoje eu peguei gosto mesmo, por isso, com essa atividade. E a alimentação, né? Sempre cuidando da alimentação da quantidade, a qualidade do que eu como. E meditar. É aquele momento de paz ali, para ter um equilíbrio aí na cabecinha. E manter o emocional legal, porque é tudo, né? Corpo, mente. Uma alimentação legal. E hoje eu estou bem, está tudo bem, e vai ficar tudo bem. Vai estar tudo bem. Muito obrigado pela sua coragem, sua participação, sua perseverança. Está tudo bem mesmo, né? Que bacana, né? Mais um eixo aí interessante, saúde mental, né? Quando a gente fala em saúde, a gente está falando na função do corpo, né? Na função do corpo, da cabeça. E estar em estado de obesidade deixa isso muito aprisionado, né? Então, as coisas que a gente escuta no consultório, não consigo sentar no chão e levantar para brincar com meu filho. Tenho medo de sentar na cadeira da festinha. E a pessoa fica naquele estado de prisão mental de uma forma muito persistente. E acaba, às vezes, achando que aquele é o único problema da vida. Pode não ser o único. Mas quem passa isso muito tempo fica nessa toada, assim, e precisa. E a cirurgia ajuda, mas não resolve tudo. Muito bem. Agora é a hora dos nossos recados aqui na TV Bariátrica. Vamos acompanhar? Entre os dias 23 e 25 de outubro, João Pessoa será a capital da cirurgia bariátrica no país. Garanta já sua participação no 24º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Recados dados. A gente segue para o final do programa. Terminou, gente. Muito obrigado pela participação. Foi uma alegria recebê-los aqui. Receber a doutora pela primeira vez. Sempre bem-vinda. Doutor Felipe, sempre bem-vindo. Uma alegria revê-lo, doutor. Sucesso com o segundo livro. Aqui já mostramos, vou mostrar mais uma vez, um guia muito importante para entender a questão da obesidade. Muito obrigado, doutor. Bom retorno à Santa Catarina Blumenau. Muito obrigado. Sempre um prazer participar e rever os amigos aqui em São Paulo. Muito obrigado, doutora. Bom retorno à Campinas. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde! Vem aí, o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM. Entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a capital paraibana João Pessoa passa a ser a capital da cirurgia bariátrica no Brasil. João Pessoa os espera de braços abertos.